Eu acho que é importante nós resgatarmos sementes de esperança nesse processo. E os povos na região amazônica, os povos ribeirinhos, quilombolas, povos indígenas, têm procurado, em meio a esse cenário de um terreno muito árido, têm procurado alternativas de organização e de enfrentamento, de alguma forma, da defesa dos seus territórios. Um povo indígena não vive sem território. Ele não vive sem floresta. Em geral, nós temos os indígenas que passaram para os espaços urbanos e estão tentando sobreviver de alguma forma, mas eles precisam do território, precisam do território em pé. O povo capó, que fica na Amazônia Maranhense, território de Alto Turiaçu, território indígena de Alto Turiaçu, no Maranhão, na fronteira com o Pará, esse povo, esse território, é uma das últimas áreas de floresta amazônica nessa região, ainda em pé. E é muito perseguido, porque são muitos, são madeireiros e garimpeiros cercando dos diversos municípios que cercam o território, o Alto Turiaçu. E esses prefeitos, inclusive parte deles, estavam naqueles esquemas do que veio ser denunciado, de corrupção, lá com o ex-ministro, ministro da Educação do governo Bolsonaro, o Milton Ribeiro, daquela negociação com os prefeitos, dinheiro, aquela coisa toda. Parte daqueles prefeitos que estavam envolvidos naquela denúncia cercam o município, o território Alto Turiaçu. Um dos prefeitos, inclusive, se chama Júnior Garimpeiro. O nome dele, Júnior Garimpeiro. Tem uma ideia da coisa. O que é que fez o povo capó? O povo capó constituiu não só a sua guarda de autodefesa, mas a partir de um determinado momento começou a criar o que eles chamam de área de proteção. O que é a área de proteção? Quando eles identificam uma rota de entrada de madeireiro, ou mesmo de garimpeiro, mas principalmente, nesse caso, madeireiro, o madeireiro, para entrar, para tirar madeira, para extrair madeira no território, ele tem que abrir uma estrada ali para entrar o caminhão, o trator, para tirar as madeiras que ele está extraindo ali. Quando eles identificam essas rotas de entrada de garimpeiro, eles criam uma pequena comunidade exatamente em cima dessa rota de entrada. deslocam três famílias para morar lá, num primeiro momento, levam outras famílias para apoiar. Essas famílias preparam a roça, preparam estrutura, fazem as casas, montam aquilo ali, no primeiro momento, por conta do enfrentamento e da possibilidade de agressão, e eles são agredidos, vão outras famílias, vão os guerreiros, para ajudar ali a sedimentar aquilo, e você cria uma comunidade em cima daquela rota de entrada. Só a criação da comunidade em cima dessa rota de entrada já impede a continuidade da entrada para extrair a madeira. Eles já têm 12 áreas de proteção que eles criaram. Eles dizem que nas primeiras áreas de proteção, a floresta já está em recomposição e animais que antes não apareciam já estão voltando a aparecer lá na região. Essa é uma experiência fantástica e que o Brasil tem que conhecer essa experiência e aprender com a sabedoria desses povos. Nós, das universidades, temos que aprender com a sabedoria desses povos, dos ribeirinhos, dos indígenas, dos quilombolas e dos demais. Essas experiências são experiências que eu diria o seguinte, que são sementes de esperança que estão brotando em meio a esse terreno árido. E essas sementes de esperança nós temos que ajudar a brotar.